Mandelão dos Flux Eu nunca vou esquecer o dia que te conheci Ela fez tudo que eu te pedi, com a tia cateto da copia em mim Ta beção do corre, não é bem assim Ela fez tudo que eu te pedi, com a tia cateto da copia em mim A bênção do carro não é bem assim A bênção do carro não é bem assim Ela fez tudo que eu te pedi Canteca de toda copimenta A bênção do carro não é bem assim A bênção do carro não é bem assim O golpe tá aí Cai quem quer nós, não namora Eu tô pico LX Desapegando que eu sou foda É que nós come, vai embora Nós mete, sai fora É que nós goza, vai embora Nossa tropa não namora É que nós come, vai embora Nós mete, sai fora Nós come, o Renatinho não namora Ele só come, vai embora Só mete, sai fora Ele só goza, vai embora Nossa tropa não namora Mandelão dos frutos Buraga Beat Toca uma, toca uma pra mim Aê Buraga É DJ do MC Eu nunca vou esquecer o dia que te conheci Eu nunca vou esquecer o dia que te conheci Ela fez tudo que eu te pedi Canteca de toda copimenta A bênção do carro não é bem assim A bênção do carro não é bem assim Ela fez tudo que eu te pedi Canteca de toda copimenta A bênção do carro não é bem assim A bênção do carro não é bem assim Ela fez tudo que eu te pedi Canteca de toda copimenta A bênção do carro não é bem assim A bênção do carro não é bem assim O golpe tá aí Cai quem quer nós, não namora Eu tô pico LX Desapegando que eu sou foda É que nós come, vai embora Nós mete, sai fora É que nós goza, vai embora Nossa tropa não namora É que nós come, vai embora Nós mete, sai fora Nós come, o Renatinho não namora Ele só come, vai embora Só mete, sai fora Ele só goza, vai embora Nossa tropa não namora Aê, segue nós no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos Flux